Boa noite a todos, boa noite banca. Meu nome é Davi, sou capitão do exército formado pela AMAN e tenho curso de treinador de vôleibol nível 3 e árbitro de vôlei pela Confederação Brasileira de Vôlei. Sou bacharel em Educação Física e desde os 3 anos eu jogo vôlei. Joguei em alto rendimento, fui convocado para a Seleção Brasileira das Forças Armadas em 2010 e como jogador de vôlei eu identifiquei que se tem algo que frustra completamente um jogador desde um peladeiro até um jogador de alto nível é ele não conseguir jogar quando ele marca ou quando ele quer. Eu quero jogar hoje, não consegui por algum motivo, é extremamente frustrante. Para vocês entenderem, como é que uma pessoa que quer jogar vôlei ela faz? Basicamente 3 maneiras, ou ela liga para os seus colegas, contatos que ele sabe que joga ou ele vai em um local que sabe que tem vôlei, é uma praça, um parque, pede a vez para jogar ou ele está no clube e tem aulas marcadas ali semanalmente. Para todas as situações tem vários problemas. Por exemplo, nem todo mundo está disponível quando você quer jogar, quando você liga. Nem todo mundo está em bola, tem rede, tem material, nem todo mundo sabe onde tem uma quadra. Às vezes a quadra está lotada, você não sabe onde tem outra quadra, ou você até sabe, mas ela é muito longe onde você mora. Ou então no clube as aulas são níveis muito misturados, não está adaptado ao seu nível, necessidade cara, enfim, diversos problemas. O vôlei ele consegue indicar com apenas um clique quais são as quadras mais próximas de você, onde você estiver, jogadores mais próximos de você e partidas em andamento, tudo mais próximo de você. Bom, eu fiz uma validação da necessidade das pessoas em encontrar um local para jogar e eu fiz uma pesquisa onde 95% das pessoas gostam de um vôlei de alguma maneira. Dessas, 95% a 80% praticam e dessas 80%, 75% têm dificuldade de encontrar algum local para encontrar uma quadra de vôlei. O vôlei hoje é o segundo esporte mais praticado do Brasil. Entre as mulheres, ele chega a ser o primeiro, supera o futebol. Aquelas pessoas que, de repente, querem uma melhoria, querem um local mais estruturado, um lugar coberto, que já tenha estrutura e material, ela pode também alugar quadras por meio dos nossos parceiros. Diversos parceiros que a gente faz, que são estabelecimentos como pubs, escolas, universidades, associações diversas, que têm uma quadra, pode ser um sócio sem custo nenhum, nem mensalidade, nem taxa de adesão. Hoje, eu e meu sócio, nós somos jogadores, eu e jogadores, ele já foi da seleção brasileira, hoje é advogado na área de grandes empresas. E ele tem experiência nessa área de startups e empreendimentos. Bom, desculpa. Então, é assim, o vôlei, ele vem para fazer quem quer jogar vôlei, jogar realmente da maneira como ela quer. Também, filtros diversos ela pode fazer, com apenas um toque na palma da sua mão. Você quer jogar vôlei hoje, o vôlei resolve para você. Para mim, o mundo do empreendedorismo é uma novidade, né? Eu sou funcionário público, sou militar de carreira e a ideia que eu tive, ela não iria sair do papel, não iria para a prática se eu não tivesse feito os pedimentos, e com certeza. As ideias que eu recebi, as informações, toda a sistemática de como a gente proceder, ainda mais uma startup, foram claramente passadas para mim e lições valiosas eu peguei, anotando nas conversas, pegando os slides e já praticando, antes mesmo de terminar o curso. O Pedimento, ele é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução. Então, a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram, porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então, eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles, num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então, agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado, para fazer essas verificações. Então, agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles, de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então, a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações. Legenda Adriana Zanotto